Boa noite galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Começando mais uma live aqui. Hoje eu estou recebendo o meu patrão Maurício Gisler do blog Exame de Ordem. Nós vamos falar aqui sobre o pós-OAB, o que fazer agora da vida. Opa, parece que Maurício acabou de mandar um convite aqui. Pronto, o blog Exame de Ordem acabou de mandar um convite. Maurício para a transmissão aqui. E vocês que estão chegando agora vão sentando o dedo do like, vão dizendo de onde vocês são aí. Pronto, seja muito bem-vindo meu patrão. Boa noite. Boa noite, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ouvi dizer que choveu granizo em Brasília hoje, procede a essa informação. Mas, cara, para você ter ideia, a minha churrasqueira, estou falando sério, ela tem uma chaminé na churrasqueira de casa, você conhece? A chaminé. Cara, no topo da chaminé tem aquela proteção, aquela capinha por cima lá, entrou água na churrasqueira. Você tem ideia? Cara, eu não sabia que chovia granizo no Planalto Central do Brasil, não, cara. Churrasque, mas eu nunca vi, caiu água dentro da churrasqueira, eu fiquei, meu amigo, que choveu. O próximo passo é nevar, né? O próximo passo, né? Vai que vão botar uma estação de esqui aí no Jardim Botânico, quando você mora. Jovem, vamos lá, seja muito bem-vindo. Vocês que estão nos acompanhando ao vivo aí, vão sentando o dedo do like, vão dizendo de onde vocês são, porque a conversa com o Maurício é muito séria hoje. Nós vamos falar da vida pós aprovação na UAB, nós vamos conversar aqui sobre o que fazer agora que você está aprovado na UAB. Muita gente passou na prova ontem, essa segunda fase do 31º Exame Unificado que estava de rosca, né? Um processo que começou, salve o melhor juiz, em novembro de 2019, quando saiu o edital da repescagem e a prova só veio acontecer. No dia 6 de dezembro, próximo passado, e o resultado saiu ontem aí. Muita gente comemorando, muita gente aprovada. Ontem foi o dia todo também, Maurício dando orientações. Eu também dei orientações sobre recurso. Digo mais uma vez a você, você que está precisando aí de uma ajuda especializada para o seu recurso, dá uma olhada no nosso site www.provimento.com.br. Mas hoje e agora é hora de nós falarmos para quem está aprovado e para quem quer saber o que faz ao longo do ano de 2021. E aí, Maurício, eu queria já começar traçando uma... Cadê Maurício? Saiu da tela aí? Está aqui, está aqui, está aqui. Deixa o Maurício voltar. Só preciso pegar um negocinho aqui para a gente conversar. Pronto. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Vamos tentar primeiro traçar um panorama geral do que aconteceu. Depois um panorama geral do mercado, Maurício. E aí a gente depois entra na discussão propriamente dita do que fazer do Aravani. Maurício, me diga uma coisa. A impressão que eu tenho é que esse exame de ordem, essa segunda fase especificamente do 31º exame, foi a que mais aprovou pessoas. Essa é a impressão que me dá. De toda a história do AAB, percentualmente, eu não estou falando em números absolutos, mas em percentuais me parece ter sido o exame que mais aprovou. Essa minha percepção está correta? Você enxerga isso também, amigo? Giovanni, antes da prova acontecer, o pessoal perguntando, será que eu faço, será que eu não faço? A gente vinha insistindo, né? Insistimos bastante, inclusive. Vai fazer. Essa é a prova de vocês. Esse tempo todo que vocês tiveram aí para estudar é uma vantagem. Eu acho que a banca não vai pegar pesado. A pessoa pergunta, será que a banca vai pegar pesado por causa de muito tempo de estudo? Isso não vai acontecer. A banca não tem o perfil revanchista. Então, essa foi a orientação. Mas o pessoal, teve gente que não quis, tá? Paciência. Não há história, eu não recebi uma mensagem. Nada, zero. Não fiquei sabendo de nenhuma notícia de alguém que tenha pego Covid fazendo prova do AAB. Não tem informação em relação a isso. Não vi ninguém reclamar, não vi encanto nenhum. Não vi. Pode até ter acontecido, mas assim, não aconteceu, ninguém informou. E eu fui fazer a matemática aqui, que eu faço isso antes da AAB fazer, inclusive. Fui fazer a matemática aqui e descontando os 30% dos candidatos que não fizeram a prova. Esses 30% aqui, quem informou foi o próprio Alberto Simonetti em live comigo, que ele disse que a abstenção foi de 30%. A gente pode ter tido, eu fiz um cálculo aqui, não é um cálculo preciso, mas é aproximado. A gente pode ter tido um percentual de aprovação aí na faixa dos 70% dos candidatos na segunda fase. Não foi a maior aprovação, porque foi a quantidade de requisitos de candidatos. Mas em percentual sim, né? Em percentual foi o papoco do rebanho. Deixa eu só até te atrapalhar, porque é que eu estava com essa percepção. Assim, em média, aqui na minha segunda fase de penal no Jus 21, a gente tem aí uma média de 90%, 89%, 91% de aprovados. E dos nossos alunos que fizeram a segunda fase do Jus 21 aqui comigo, eu acho que reprovado a gente teve, se muito, 4%. Então, a gente está trabalhando com um percentual de 96% de aprovação. É quase nenhum aluno, eu acho que eu só conversei com uns 3 ou 4 alunos, nossos de segunda fase do Jus 21, que reprovaram e reprovaram assim, 5.7, 5.8, que já estão com recurso no provimento. Então, eu estava com essa percepção. E eu me lembro que você, várias e várias vezes, você disse, vão fazer a prova, a hora de passar. E se realmente se confirmar esse número, Maurício, eu acho que não tem nenhum exame, nenhuma segunda fase que chegou perto disso, né? Não, 70%. Olha só, o normal, tivemos uma prova ruim, 40%, como a prova passada, 30%, foi 39, alguma coisa, né? A gente teve um problema em trabalho, em constitucional e em civil, 39%. Uma prova mediana, 45%, uma excelente prova, 50%, 70%, foi assim, fantástico, né? Nunca antes, nunca antes, nunca antes, aconteceu, ou seja, quem não fez, a gente falou, faz, vacilou, vacilou. Foram mais de 30 mil aprovados, né? Não, não, foi menos, foi, agora não me lembro, foram, tá no baixo, foi 30 mil. Então, quantitativamente, deixa eu ver aqui, peraí, quantitativamente, foi menos. Não, sim, mas porque menos pessoas fizeram a prova também, né? Percentualmente, percentualmente eu não sei, eu não fiz o cálculo. Eu tô aqui, o 70% foi 21.537, tá? No 30º, teve uma segunda fase maior, foi 21.863, mas tinha muito mais candidatos, né? No 29º, 27 mil. No 28º, 32 mil. No 27º, que foi uma prova muito difícil, 15 mil. Então, assim, não foi a melhor aprovação, não foi a pior aprovação, mas estatisticamente, com os que fizeram a prova, assim, aí foi a melhor, se eu tô certo, e eu acho que eu tô, foi a melhor segunda fase da história. Por quê? A banca não apertou tanto, por exemplo, em penal com você, professora de disciplina, quem fez teu curso, acertou tudo, tá tudo lá, né? Então, ou seja, não tinha muito pra onde correr o negócio da aprovação, não. Mas a banca não apertou tudo, apesar de alguns probleminhas, não dá nem pra comparar com a prova passada, que foi um terror, e a galera teve um tempão que acabou pesando, né? Acabou pesando no desempenho. Foi um tempo extraordinário de preparação que a galera chegou mais afiado. E você acha que isso significa que pra próxima prova, da primeira e da segunda fase, o pessoal pode relaxar o estudo porque a FGV vai pegar leve como pegou agora ou não? Não. O Caio tá dizendo que ele entendeu se foi grande ou pequeno. Caio, em termos quantitativos, em números, foi mediano, 21 mil, digamos assim, no normal. Em termos estatísticos, é a proporção... Percentual, percentual. Percentual, é, percentual foi gigante. Foi a maior... Percentualmente, a quantidade de pessoas que fizerem, a quantidade de pessoas que foram aprovadas, esse percentual de aprovados, em comparação com os que fizeram, foi o maior da história da segunda fase. Eu acho que não só da FGV, mas do exame de ordem desde que unificou. Pelo menos que eu acompanho, foi o maior percentual de aprovação na segunda fase. O que torna esta, pensando só no percentual de aprovação, a melhor segunda fase de toda a história. Não é isso, Maurício? Exatamente. Então, a perspectiva é essa. A tua pergunta, repete, Giovanni, que eu perdi? Aí, tem muita gente que tá dizendo assim, eu vi muita gente comentando nas redes sociais, ah, como passou muita gente agora, tá claro que a FGV agora vai sempre aliviar. Então, a gente não precisa pegar muito pesado no estudo pra próxima, segunda fase, que eles estão aliviando. Você acha que serve de parâmetro? Não, eu acho assim, vou te dar dois elementos. Eu não vou dizer o que eu penso, né? Porque a gente tá muito no campo subjetivo. Mas eu vou te dar dois elementos pra pensar. Primeiro, quando abriu a inscrição agora pro 32, o site caiu. Gente demais, né? Gente demais. Abriu a inscrição, buf. Eu não me lembro, já deve ter acontecido, eu não vou dizer que não aconteceu não, mas eu não tô lembrado. E resultado já aconteceu várias vezes. Mas eu não me lembro em inscrição isso aconteceu. Eu não me lembro. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro. Eu só me lembro quando mudou, que saiu do SESP e foi pra FGV, que teve uns problemas lá no começo. Mas é porque tava começando, né? E olha o tempo que faz isso, né? É, então assim, a prorrogação de inscrição já aconteceu, já deve ter acontecido. Mas assim, abriu, caiu, não me lembro, tá? E, como o Simonetti falou, o coordenador do Zé me falou, 30% de quem fez a segunda fase, que ia fazer a segunda fase, já está na próxima segunda fase, mas agora os candidatos que irão pra repescagem da segunda fase. Fora que a gente tem um ano e três meses, praticamente, de exame de ordem represado, né? Represado. Olha o tanto de gente que se formou em 2020 e vai se formar no começo de 2021 também. Exatamente. Então, a gente tá aí, possivelmente, diante do maior exame de ordem da história. Aí você vai me perguntar, Maurício, vai ser mais difícil por causa disso? Eu digo pra você que a banca, ela tem uma capacidade de manter os percentuais sempre dentro de uma faixa. Não foge nem pra muito, nem pra pouco. Tá sempre ali, 18, 20, 25, às vezes 30, mas oscila ali. E pra você manter o percentual, você tem que fazer um controle. O pessoal fala, ah, o zero de ordem da reserva de mercado. Até nem digo isso, mas que existe controle, existe. Você não consegue manter o percentual estatístico sem implementar aí uma regulação. Então, fazendo uma tradução bem pragmática, tem que começar a estudar agora, né? Não dá pra achar que a primeira fase vai ser mamão com açúcar e, ah, não, vamos se preocupar com a segunda fase. Eu acho que tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que se dedicar, porque se você parar assim, a chance de ser uma prova mais difícil é real. Ô, Maurício, uma pergunta. Muitos alunos estão começando a estudar pra prova que vai ser dia 7 de março, a primeira fase do 32º exame, no dia 7 de março. Tem muito aluno que tá começando agora, no começo do ano, deixou virar o ano, começar 2021. E tem muitos alunos dizendo assim, olha, eu não consigo fazer um curso completo, aqueles cursos regulares, de 400 horas, 500 horas. Você acha que quem vier hoje pro Jus 21, pro curso de intensivo da UAB do Jus 21, ele ainda consegue ter um bom aproveitamento para a prova da primeira fase do 7 de março? Porque, se eu não me engano, você relançou a turma, tá com 35% de desconto no site até hoje, né? Até hoje, 23,59. É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Até hoje. Aí você acha que quem, por exemplo, se matricular no curso hoje, ele ainda consegue ter um bom aproveitamento ou já passou da hora? Olha, veja, Giovanni, não existe mágica, né? Sem querer vender ilusão, eu não vou chegar aqui e falar assim, olha, compra que vai dar certo. Tem que ter o fator tempo envolvido pra você estudar direito e chegar forte na prova. Não dá mais pra estudar tudo, exceto se você tiver ali três turnos de estudante, está a menos de dois meses. Então, não dá pra fazer mágica. Olha, eu vou estudar tudo, não dá pra fazer mágica. Agora, tirando algumas disciplinas, né? Considerando que o curso tem a natureza de intensivo, ou seja, é o negócio mais concentrado, focado nos temas que mais caem, a coisa mais verticalizada, com dois turnos de estudo, dá pra estudar, dá pra fazer bonito. Até porque o curso da primeira fase tem a mentoria que também vai tentar fazer essa adequação, né? A mentoria, ela ajusta, ela faz exatamente esse casamento do tempo com o conteúdo, que é a base de um cronograma. Você fazer esse ajuste. Então, tem que ter um tempo livre, né? Tem que ter um tempo pra se dedicar e tem que ser disciplinado. Assim, ah, não vou estudar esse final de semana, já não dá mais pra fazer isso, não. É luxo. Tempo agora é luxo. Mas ainda dá pra passar. Então, fica a dica aí pra vocês, pessoal. Quem ainda vai comprar o curso intensivo de primeira fase para o 32º Exame Unificado, no site do JUS21, que tá aí fixado pra você, jus21.com.br. Até hoje, dia 12 de janeiro de 2021, às 23h59, horário de Brasília. Tá com desconto aplicado no site de 35%. Amanhã volta o preço normal. Maurício. Jopani, só fazendo adendo. Tem muita gente, que é o normal, na verdade, que só tem um turno de estudo, né? Tem a noite pra estudar, por exemplo, pra bala de manhã. Dá pra estudar ainda? Veja, já não dá pra estudar mais tudo. Não dá. Eu acredito que dá pra fazer aí 60% da carga do curso, por exemplo. E aí tem que se perguntar se vale a pena rescargar isso ou não. Porque tem muita gente que diz assim, estude estratégico, você estuda só algumas disciplinas e passa. Quem fala isso, em regra, não leva em consideração o fato de que existe margem de erro. Não é porque você estudou aquilo ali que você... Ah, estudei constitucional, são sete questões, vou acertar sete. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Dá pra arriscar? Se você estudar mesmo, pelo menos dá pra arriscar. Mas saiba que você já é risco. É arriscar. Não é um negócio mais consistente, mais estruturado. Beleza. Maurício, e qual é a sua perspectiva pro mercado de trabalho da advocacia em 2021? Muita gente vai receber carteira da OAB. Nós vamos ter agora 21 mil novos advogados. Se eu não me engano, o Brasil já tem 1 milhão e 300 mil advogados. É isso? Pelo CNA, 1 milhão e 300 mil advogados. Eu tô sem o teclado aqui. Mas eu acho que é alguma coisa assim. O Brasil já deve estar perto aí da faixa de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil advogados. E tem 21 mil novos advogados recebendo a carteira da OAB agora no 31º Exame Unificado. Qual é a sua perspectiva pro mercado de trabalho esse ano? O que é que se acha? Como é que se acha que vai se comportar o mercado de trabalho da advocacia? São 1 milhão e 208 mil 615 advogados hoje. 1 milhão e 208 mil advogados. Deve ter mais o quê? Uns 3, 3 milhões e meio de bachareis aí que não são advogados, né? É uma estimativa. É uma estimativa da OAB, inclusive, ter 3 milhões aí. E qual é a sua perspectiva pro mercado de trabalho da advocacia em 2021? O que é que você tá enxergando? Pensando na jovem advocacia. Porque, claro, ninguém tá pensando aqui naquele cara que tem um escritório tributário constituído há 30 anos e que trabalha pra, sei lá, pra Petrobras, pra... Ninguém tá pensando nisso. Ele tá pensando no jovem advogado. Qual é a sua perspectiva? Olha, a gente sempre olha mercado e a gente tem que pensar em economia. Economia não tá bem. Fato. A gente tá indo pós-pandemia. A gente vai... Estamos, digamos assim, num período de ajuste. Então, a economia não tá. Há uma alegria e as coisas não estão tão bem assim. Especialmente por conta do impacto da pandemia, que ainda não passou. Nós estamos vivendo esse período agora. Isso, contudo, não é um entravo profissional. Por quê? Porque nessa pandemia, eu pude perceber, até porque o uso das redes sociais, quer dizer, o uso da tecnologia foram acentuados. E aqui eu já quero fazer o adendo. Eu não acredito no novo mundo, né? O mundo pós-pandemia. Não acredito nisso, não, né? Realidade pós-pandemia. Novo normal, que eles falam. Não acredito no novo normal. O ser humano continua o mesmo. Quem pensa a profissão fora do standard, fora dos padrões normais, tem espaço. Muito espaço. Quem tem uma linguagem nova, quem usa as redes sociais bem, quem tem qualificação, porque não é só usar as redes sociais e fazer TikTok, né? Parece que a UAB de Minas Gerais até lançou uma recomendação para a advocacia não usar TikTok. Nada contra o TikTok, veja. Nada contra o TikTok. Quando eu falo TikTok, tem gente que faz dancinha assim, bota o dedo aqui e vem... Aí aparece o quadradinho. É bonitinho. Mas vejam, o TikTok ser bem usado, excelente. Mas para ser bem usado, você tem que ter densidade. Porque quando você fala a respeito de alguma coisa, a pessoa tem que ver você falando e dizer... Pô, dá para confiar. Pô, existe um background ali. O canal de comunicação tem vários. TikTok e a festa toda. Impulsionamento, por exemplo, pelo Facebook. Impulsionamento pelo Google. Você projetar a sua imagem hoje é muito fácil. Só depende de um pouco de estudo e planejamento. É muito fácil. O problema é... As pessoas perceberem isso, a maioria é meio que semi-analfabeto em marketing digital. E por isso tenta copiar os outros e aí vira, parece aquela piada. Um cego conduzindo outros cegos, né? Você acaba tendo o mesmo padrão de centro. Eu brinco, Maurício, eu digo assim, que todo jovem advogado, independente do gênero, independente do sexo, quando começa para o Instagram, posta a foto da caneca com a logomarca do escritório e o computador aberto peticionando ali e tal. Como se isso fosse ser a revolução da vida profissional do cara. E a gente sabe que, infelizmente, não é, né? Não. Mas é basicamente... A gente fez muita live sobre isso no passado. É pensar fora da caixinha, enxergar os outros. Imitar, às vezes, técnicas de marketing, de prospecção de mercado, de projeção. Não tem problema nenhum. Olhar para as outras áreas, porque o estudante de direito é meio fetichista, né? Só enxerga o universo de direito. Não façam isso. Olhem para os outros, olhem para os outros setores, entendam o que eles estão fazendo. Ah, mas tem o código de ética. Beleza, faz uma depuração do código de ética, mas olhem fora do lugar jurídico que vocês... Mas você acha que, para o jovem advogado, não vai existir uma canibalização? Até porque, por exemplo, muito jovem advogado, ele começa como pautista, como fazendo audiência, como preposto. Eu conheço várias pessoas que começaram passando o dia no fórum, fazendo audiência aí por R$15, R$20, funcionando como preposto. E agora, com esse processo de estar tudo online, até a advocacia criminal está quase 100% migrada para o PJE. Será que isso não vai impactar o mercado de trabalho? Não. Porque vejo, Jogos, vamos dar a real aqui, como falou o ex-presidente Collor, doela quem doela. Doela quem doela. Tu é velho, viu? Isso é velho, isso é velho. Ele estava no Uruguai, inclusive, eu lembro disso. Gente, tem muito medíocre na área jurídica. Tem. Tem muita gente sem vocação, tem muita gente sem preparo, tem muita gente que fez a faculdade de tabajara, tem muita gente que não quer estudar depois que passa no aviso, tem gente que não quer enxergar. Tem muita mediocridade. Ah, tem muita advogada. Tem. Mas tem gente que não abre a cabeça, tem gente que não se esforça mais, não quer fazer a diferença. Então, assim, está saturado? Numericamente, está. Tem espaço? Tem. Obviamente que isso vai exigir de vocês ralação. Precisar, estudar, correr atrás, espaço tem. Eu tenho uma teoria. Não sei se você concorda comigo. Porque, assim, a gente pensa muito no universidade do direito. Porque, obviamente, é nosso método e é a nossa área. Mas, se você parar para olhar, tem muita gente em toda a área. Eu até conto uma história nas minhas aulas aqui. Eu saí antes da pandemia, saí com minha esposa e minha esposa é dentista, é odontóloga. E eu saí com ela e estava numa mesa com uma confraternização de vários dentistas, vários cirurgiões dentistas. Só eu que era de fora da área porque estava lá acompanhando. E aí eu comecei a prestar atenção nas histórias. E aí eu dizia assim, rapaz, é gente demais trabalhando. Tem dentista demais. A gente precisa controlar esse número de dentistas. O preço dos procedimentos está caindo demais. Todo mundo quer trabalhar. A gente quer cobrar uma tabela. E a impressão que me deu é que eu estava no meio do mando de advogado conversando, no meio do mando de jurista. Aí você para para olhar. Tem rua que você chega aí. Na mesma rua tem seis salões de cabeleireira. Tem seis pessoas fazendo cabelo, unha, maquiagem. E algumas pessoas sempre vão se destacar. Porque sempre vai ter aquela cabeleireira show de bola que ninguém abre mão de estar com ela mesmo. Ela cobrando mais caro. Sempre vai ter aquele dentista espetacular. Sempre vai ter aquele administrador de empresa que nenhuma empresa abre mão. Então, assim, eu acho que se você para para olhar um milhão e duzentos mil advogados, você está fazendo besteira. Você tem que parar para se perguntar quem hoje tem condição de concorrer comigo ou como eu posso concorrer com aqueles que estão no mercado. Agora, isso carece, sim, de bagagem. Isso carece de estudo. Ninguém pede opinião anécio. Ninguém pergunta o que pessoas sem bagagem cultural acham. Então, acho que se hoje o jovem jurista investir... Quando eu falo investir principalmente em tempo, na sua formação cultural, na sua formação acadêmica, pode ter dez milhões de advogados. Ele sempre vai ter um espaço. Porque isso é na realidade de outros setores, de outros mercados. Eu falei do exemplo da odontologia. Minha esposa terminou a pós-graduação em estética. E depois que ela terminou a pós-graduação em estética, ela fez uma nova especialização só em harmonização facial. E quando ela terminou tudo isso, ela já está dizendo assim, eu vou começar um novo curso especificamente dentro da harmonização de fio de sustentação. E eu percebo a preocupação de nunca ficar para trás que ela tem. Porque isso é uma coisa que eu não costumo, não é comum de você ver dentro do universo do direito. Pelo menos eu tenho essa percepção. Não sei se eu estou muito equivocado, Maurício. Mas é não só a questão de buscar mais, mas tem muito também, como a gente vive na era digital, e aí falando de novo de TikTok, eu vi várias perguntas assim, como é que o jovem começa? Como é que o cara que tem 40 anos começa? Aparência e projeção de imagem. Quanto mais digitalizado for o mercado, o mais importante é você saber se projetar e você ter uma capa para projetar, uma persona, uma construção sua para projetar. Então, quando, por exemplo, você vê alguém falando, a pessoa fala de forma escorreita, com velocidade, com segurança, sem gaguejar, se apresentando, faz isso num vídeo editado. Você pode ter, por exemplo, eu baixei aqui um vídeo, esqueci o nome agora, em não sei o quê, que você faz edição de vídeo. Então, quando você bota uma capa bonita e você tem um conteúdo para soltar, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Claro, é uma conjunção. Você tem que saber vender o teu peixe, na verdade o peixe é você mesmo, você tem que saber o que falar, e você tem que escolher uma outra persona, como se fala também, é o público-alvo. Por exemplo, tem um advogado que o cara se especializou em direito de família na defesa das mulheres. Esqueci o nome dele agora. E a linha editorial dele é direito de família na linha de defesa das mulheres. O cara pipoca na internet e ganha dinheiro por isso, muito, advogando na área de direito de família. Então, ele achou um nicho. Então, você pensa em mercado. Se você quer concurso público, daqui a pouco a gente fala até sobre isso, você tem que pensar, que concurso público eu quero? Por quê? Você tem que ser o cobra ali, você vai virar o profissional do estudo até passar, até atingir seu objetivo. Ah, eu quero advogar, quero prestar consultoria, qualquer coisa. Qual é o segmento que você quer? Esse. Como é que você vai chegar no segmento? Como é que você vai projetar a sua imagem? Como é que você vai falar a respeito da coisa com propriedade? Existem várias formas de fazer isso. Seja utilizando as redes sociais, você dando, por exemplo, uma palestra, manda filmar a palestra, corta a palestra em pedacinhos, edita os vídeos, vai soltando. Tem muita coisa para fazer. Tem muito contato para ser feito, tem muitas ações a serem tomadas e isso demanda um planejamento específico. Você tem um planejamento de projeção de imagem e quando você senta para planejar, o que você faz? Você começa a pensar, você começa a olhar as coisas que estão acontecendo fora, você começa a importar ideias, você se organiza para fazer aquilo e detalhe, Giovanni. É o doutor Rafael, exatamente, o doutor Rafael. O custo para fazer isso é baixo. O custo de sentar e pensar é baixo. O custo de você fazer uma edição de vídeo é baixo. Eu baixei aqui o aplicativo, paguei R$200 para a licença dele e tudo. Ah, R$200 é caro. Não é. É a diferença de fechar um contrato? Não. E aí tem curso também de como negociar com o cliente. Não só projetar, mas como fechar um contrato. Quais são os tipos de contrato? Como é que você pode transformar um contrato em um ativo, por exemplo? O processo parado lá, mas você ainda ganhando. Tem tantas técnicas, tantas coisas que você fica pensando, poxa, como é que tem tanta gente fracassando? Não quer enxergar para fora. Tem que enxergar só aquela realidade. Então, essa qualificação que o Giovanni falou não é só qualificação jurídica. E o grande erro de vocês vai ser só pensar e fazer qualificação jurídica. Ela é concomitante. Você tem que se qualificar jurídicamente, sim, e você tem que olhar para metacompetências, marketing, divulgação em redes sociais, contrato, outras coisas fora do universo direito. porque complementares vão fazer vocês acontecerem. Ô, Maurício, e me diz uma coisa, e como é que está essa questão dos cursos técnicos de atividade jurídica, que você até postou no blog, isso já é uma realidade, não é uma realidade, e será que essa figura do técnico em atividade jurídica pode impactar no trabalho da advocacia, negativamente ou positivamente? É um negócio que chamou muita atenção, mas não é um tema novo, e na verdade essa já é uma briga perdida. Já existem esses cursos técnicos há algum tempo, a OAB já entrou com a ação, perdeu, já perdeu, o judiciário reconhece que o Estado, o governo, tem direito, tem a discricionalidade de regular esse mercado sem interferência, essa já é uma briga perdida. E aí o pessoal acha que o técnico vai inundar o mercado e tomar o espaço do jovem advogado. Não vai. Não vai por quê? Por causa da saturação na advocacia, o advogado, o recém-formado, ele já é uma mão de obra barata há muito tempo, há pelo menos 15 anos. Não tem nada de novo nisso não. Então, o escritório, alguém que vai precisar de algum tipo de serviço jurídico, ele não vai pensar duas vezes entre contratar um advogado e um técnico de serviço jurídico e a faixa salarial vai ser praticamente a mesma. Não é um problema para a advocacia. No aspecto concorrencial, a questão é, o técnico jurídico, ele não tem um mercado de trabalho, na verdade, e esse curso não existe para propiciar esse pessoal mercado de trabalho de imediato. Esse curso, na verdade, está sendo bolado para você oferecer uma primeira graduação de natureza jurídica. esse curso leva um ano, um ano e meio, mais ou menos, no máximo dois. O cara se forma naquilo, ele entra na faculdade de novo como aluno especial, na graduação, faz o TCC, mais algumas matérias e sai com o diploma de bacharel. Ou seja, é um arrumadinho para diminuir o tempo do curso de direito. para poder faturar mais. Esse é o esquema, entendeu? E, assim, aí o cara pega o diploma de bacharel, vai fazer o exame de ordem, vai tomar ferro, porque já tem uma formação precária, capenga, né? Capenga, em relação a isso, vai tomar um ferro. Então, assim, eu não me preocuparia quanto mercado de forma direta. Claro, vai gerar ali na frente mais uma saturação entre os bachareis, mas é um público que está se enganando. Está se enganando. Quando chegar na hora do exame de ordem, não vai, na minha opinião. Então, assim, eu não me preocuparia com isso, não. Mas o objetivo disso aí, desse curso de técnico, é meramente arrecadatório. Não passa disso. Maurício, já que você falou no exame de ordem, vamos voltar agora para o pós-exame de ordem. Tem muita gente que estava compilhada, virada e estudando seis horas por dia, cinco horas por dia, sete horas por dia, enfim, estava num ritmo de estudo bom. Aí, quando passa a prova da OAB, que o cara sabe que está aprovado, porque se não tiver aprovado, vai, obviamente, começar a estudar de novo, seja para repescar, seja para a primeira fase, depende da situação. Mas, quando está aprovado, aí o cara para e pensa, eu dou um tempo, eu paro de estudar. Você acha que é importante aproveitar esse embalo, como a gente costuma dizer, aproveitar esse ritmo que vinha para se manter firme no estudo? E aí, eu lhe pergunto, se sim, esse estudo deveria ser focado em que agora? Olha, Giovanni, o comum é essa empolgação arrefecer. Daqui a pouco, vai chegar o boleto da unidade, em janeiro, a unidade cheia, é claro, com 50%. E aí, vocês vão perceber que o mercado não está fácil. Aí, vocês podem conseguir algum espaço no escritório, por exemplo, e vocês vão perceber que o salário de R$ 1.500 não atende. Vocês podem querer advogar de imediato e vão ver que o cliente não cai do céu, pelo menos de cara, ou vai querer fazer um concurso e vão perceber que a aprovação, você não estala o dedo, ela cai do céu também. Então, acho que o primeiro momento, a primeira coisa a fazer agora é você ser honesto. Ser honesto. A segunda coisa é você pensar no planejamento, definir sua vocação. Você quer o que? Ô, Maurício, Maurício, travou, travou. Repete aí. A gente escutou até você dizer ser honesto, mas aí travou. Voltou agora. Eu entendi até você falar ser honesto. É, sendo honesto. as coisas não acontecem de imediato. Você não vai chegar no escritório e dizer que vão pagar 5 mil de carros para você. Não vão. Vão pagar 1.200, 1.300, 1.500. Você não vai montar o escritório de imediato sem plantar antes, porque eu não conheço essa coisa da colheita sem plantação. E as coisas vão acontecer baixamente. Não vão. Demanda um trabalho. Você não vai chegar em seis meses e passar um concurso assim, olha, passei, é mais difícil. Então, essa empolgação não significa dizer que você tem que chegar no mercado iludido. Você tem que reconhecer o mercado como é, você tem que se reconhecer como é e você tem que pegar a empolgação e dizer eu vou fazer um projeto para mim. Projeto 2021, 2022. Você ter um planejamento, você ter um estudo, você enxergar perspectivas, tomar uma decisão porque é uma decisão de vida agora. Quer fazer concurso? É uma decisão de vida que ela reflete e impacta na sua vida por muitos, muitos anos. Vai abrir um escritório? É uma decisão de vida. Vai trabalhar para alguém? Tem que ter um planejamento por detrás disso. então faz o seu planejamento. O que você quer? Isso aqui. Quais são os recursos que você tem na mão? Quais são os recursos que você consegue alocar? Que tipo de estudo você tem que ter para poder ter sucesso aonde você quer chegar? Quais cases você pode seguir? Que mentores você pode eleger para te ajudarem na orientação no futuro mercado de trabalho? Você pode ter mais de um. Pessoas com mais experiência, pessoas que estão enxergando. Que exemplos de mercado eu posso utilizar? Ou seja, isso é um trabalho de pesquisa. Isso é um trabalho de reflexão. E nesse momento em que a aprovação chegou, a empolgação está grande, você faz até com alegria. Faz isso, estabelece o planejamento e executa. Executa. Faz acontecer. Se você tiver um bom planejamento, de repente, já em seis meses na advocacia, os frutos começam a surgir. Se você tiver um planejamento num concurso público, em seis, oito meses, de repente, você chega no estágio que você se torna um estudante de alto nível. Então, tudo depende desse planejamento. Não pense que você passou numa vez, as coisas vão acontecendo. Não vamos. Ainda mais se você for na inércia sem saber a direção que vai tomar. Aí fica muito difícil. E eu acho assim, que aproveitar o ritmo para continuar estudando é importante. Eu acho que é muito... É mais difícil você parar e retomar do que você continuar. tudo bem ali dar uma pausa de uma semana, dar uma respirada, é bem razoável. Mas parar de estudar... Não, daqui a um ano eu retomo, é muito complicado. É, mas é exatamente isso. Porque o planejamento, Giovanni, ele vai dizer para você o que você vai fazer. Ah, eu vou estudar, vou ser delegado, vou estudar com o Giovanni para ser delegado de polícia no curso intensivo, no curso regular de polícia lá do JUS 21. É isso? É isso? Então, puf, executa. Essa é uma decisão, entendeu? Você vai estar com o de polícia o que? O curso dura um ano, se não me engano. Você vai estudar porque você tem um foco. Agora, não adianta você na empolgação falar, eu vou estudar para o curso do Giovanni, daqui a duas semanas, três semanas, empolgação passa, daqui a um mês empolgação passa e começa a estudar mais ou menos. Você está se iludindo. E está perdendo tempo, né? E está perdendo tempo. Tempo precioso de vida, porque depois que você se forma e passa na UAB, teus anos contam mais rápido. E tem outra coisa, né? A UAB não tem concorrência. Daqui para frente, na iniciativa pública ou privada, vai disputar espaço. Tem concorrência. Tem. Uma coisa que eu vejo, inclusive, Maurício, é as pessoas começarem, eu vou falar especificamente do concurso, depois a gente fala, eu vou até lhe perguntar se você acha que é concurso ou pós-graduação a escolha. Eu vejo no concurso as pessoas não fazerem um planejamento e elas simplesmente perderem um ano, dois, três de vida e de preparação. não fazendo um planejamento como. Tem aluno que chega e diz assim, professor, eu estou estudando para Polícia Rodoviária Federal, delegado da Polícia Civil, escrivão da Polícia Federal e estou esperando sair Cefaz do meu estado. com todo respeito, mas essa pessoa não vai passar para nada. Não existe mais, escutem o que eu estou dizendo, não existe mais a figura daquele concurseiro generalista. Antigamente, eu estou falando da realidade de 15 anos, 20 anos, talvez até mais, mais de 25 anos quando eu estava lá na faculdade, você dizia, olha, eu vou fazer o concurso que ia aparecer e normalmente o cara passava, o cara fazia um concurso do Banco do Brasil, passava, aí depois fazia um concurso da Cefaz, passava, aí depois fazia um concurso do MP, passava, era uma outra realidade. Hoje, a preparação carece de você primeiro escolher o que você quer. Tem muitos alunos que dizem assim para mim, professor, PRF e delegado, eu digo não, ou polícia rodoviária federal ou delegado de polícia. Às vezes, dá para você conciliar assim, o cara está estudando para delegado de polícia civil e vai fazer também concurso para agente de polícia civil. É razoável. Por exemplo, quem está inscrito no concurso do Rio Grande do Norte, como as provas são em dias diferentes, a prova para agente e escrivão é no dia 7 de março e a prova para delegado é no dia 14, tem muitos alunos que vão fazer, tanto para a gente quanto para delegado. É razoável. Mas já não seria razoável você focar em PRF e em delegado de polícia civil. Não é razoável você focar em delegado de polícia federal e, ao mesmo tempo, você está focado em defensoria pública. Então, escolham. Se a sua opção é fazer concurso público, primeiro escolha o que você quer ser e foque naquilo. O estudo hoje é cada vez mais direcionado. Às vezes, Maurício, você escolhe o cargo delegado de polícia civil e você tem que mudar o foco, mudando o Estado. Por exemplo, no nosso curso regular, no nosso curso anual de Delta, de delegado, que é o projeto Delta, que realmente dura um ano, para quem comprou em dezembro, em novembro, dura um pouco mais de um ano. Ele fica ativo até 31 de dezembro de 2021. Todas as vezes que sai um edital específico de um Estado, nós disponibilizamos as disciplinas específicas daquele Estado. Então, por exemplo, nós vamos ter três concursos grandes agora, em março, para delegado. Pará, Paraná e Rio Grande do Norte. Cada um desses concursos tem aulas específicas, ainda que as disciplinas básicas sejam as mesmas, penal, processo penal, constitucional, administrativo, por aí vai, mas cada um desses concursos tem particularidades. Então, por exemplo, quem está estudando para o Pará tem que estudar a legislação do Estado do Pará, que é diferente, por óbvio, da legislação do Estado do Rio Grande do Norte. Tem disciplina que cai no Paraná que não cai no Rio Grande do Norte. Então, focando no encargo já traz esse nível de complexidade ao que dirá se as pessoas saírem atirando para todo lado. E me permitam uma outra colocação. A realidade para 2021 é que concurso público de larga escala é na área policial. Eu não enxergo, eu vinha dizendo isso desde 2019, o pessoal que me acompanha há mais tempo aqui me escutou falando isso, eu disse, olha, 2020 e 2021 vai ser concurso para a polícia. 2020, por óbvio, não aconteceu por causa da pandemia que era algo imprevisível em regra geral no final de 2019. Mas agora que as coisas estão voltando a acontecer, a prova da UAB inclusive de segunda fase para mim foi um marco divisor de águas que mostrou ser possível a realização de certames grandes. Olha, concurso, vaga em concurso público vai ser para a polícia. Eu não vejo hoje nenhum grande edital de Tribunal de Justiça, não vejo nenhum grande edital para a MP, para a magistratura, para a Defensoria, mas nós estamos falando de no mínimo 40 mil vagas para as carreiras policiais nessa janela de 2021 e 2022. A Polícia Rodoviária Federal vai ter edital agora dia 19 de janeiro, é um concurso enorme, concurso para qualquer nível superior. Logo na outra semana, ali por volta de 23, 24 de janeiro, sai o edital da Polícia Federal que vai ser o maior concurso da história da Polícia Federal e a previsão é que tenha PRF em 2021 e PRF em 2022, Polícia Federal em 2021, Polícia Federal em 2022, numa estimativa assim por baixo, 14 estados da federação irão fazer nos próximos 12, 16 meses concurso para as suas polícias. Tem estado que não adianta mais no fazer. Fazer uma adenda aqui, duas coisas. Primeiro, o Antônio perguntou aqui do desconto, me manda uma mensagem no privado, aqui no blog do exame de ordem, que eu vejo desconto para você no curso ou manda aqui direto para o Giovanni que a gente vê o desconto. E aí, com o Giovanni falando isso, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Percebe como é importante colar em alguém que conhece uma realidade? Porque você, pô, o concurso da PRF vai ter aqui, aqui, não sei o quê, o Giovanni não inventa informação, tem muito cursinho que não vai ter, vai ter, vai ter, nunca sai, o Giovanni não inventa. Vocês percebem que precisa colar em alguém, por exemplo, para a área de município e policial, percebe que precisa colar no professor, por quê? Porque ele traz a informação, ele vive disso, ele filtra a informação e isso ajuda demais. Eu estava aqui, pô, se eu fosse, eu estava pensando ele falando, se eu fosse fazer o concurso da área policial, eu estou aqui com um cabedal de informações, para que me ajudar o quê? A planejar. Eu vou, porque o que acontece é o seguinte, o Giovanni começou a falar o seguinte, você não pode fazer um concurso para delegado de um concurso para PRF, tem que escolher um ou outro. E eu sei que no concurseiro dá fissura, o cara vê aquele monte de oportunidade pipocando na frente e diz, quero tudo, os olhos brilham, mas o nível de eficiência em função do concorrente qualificado não permite que você faça isso. Essa é a questão, o concorrente hoje em concurso público, o cara é profissional daquilo, então você não pode ficar sonhando tanto. Então vocês percebem que ter esse tipo de informação como o Giovanni está passando ajuda a planejar, ajuda a projetar, poxa, eu vou escolher uma coisa, mas se eu escolher aquilo, será que eu não vou me arrepender porque só vai ter um? Você faz a sua escolha, entendeu? Mas a escolha é feita com base em informação. Não existe escolha a priori. Não existe escolha que você tirou a inspiração do tempo para poder fazer a escolha. Não. Você tem que estar inteirado da realidade do universo com a qual você quer estudar. E tudo a informação, Maurício. Eu costumo dizer assim, que aqui no Jus 21, Maurício vive 24 horas por dia em busca de informações e de estatísticas e de dados de OAB e eu vivo 24 horas por dia em busca de informações e estatísticas e dados de polícia. Ninguém está chegando chutando aqui. Então, muita gente me perguntou lá atrás, Giovanni, você acha que para 2021 os concursos vão voltar a acontecer? Eu digo vão. E o grande empurrão vai ser o governo federal anunciar o concurso da PF e da PRF. Maurício, 1.500 vagas para a Polícia Rodoviária Federal significa pelo menos que umas 3 mil pessoas vão passar pelo curso de formação. É muita vaga. É muita vaga. É muita oportunidade. É um concurso muito bom. Você passou no AD agora e você é da área policial e você tem diante de si delegado, agente, PRF e PF. Vamos lá. Realidade para delegado verticalizando aqui. Qual está para o pessoal pensar e escolher? Delegado civil. Vai ao cenário. Delegado civil é o que vai ter mais vagas ao longo dos próximos dois anos. Nós temos alguns concursos em andamento Pará, Paraná e o concurso do Rio Grande do Norte. Nós vamos ter com certeza o DF porque o DF teve sobrestamento ao longo do ano que o Distrito Federal faz o escrivão e depois faz o texto. Volta em março ou abril. É, exato. Volta em abril. Volta em abril. É, volta em abril. Então, ele teve o sobrestamento mas vai ter e nós teremos aí pelo menos mais 12 grandes concursos. Então, hoje, em termos de escolha por quantidade de vagas delegado de polícia civil. Sem sombra de dúvida delegado de polícia civil. Agora, você tem que estar preparado para sair viajando no país, certo? Nós vamos ter Alagoas, nós vamos ter Paraíba, nós vamos ter Amazonas, nós vamos ter Tocantins. Só assim, no futuro, relativamente próximo de alguns meses. E até o começo do ano que vem são 12 concursos no mínimo. Então, eu quero pela quantidade de vagas, eu quero fazer minha escolha pelas opções que eu tenho. Eu tenho condição de passar um ano estudando e eu tenho condição de ficar lutando até me tornar delegado de polícia. Delegado de polícia civil. Ponto. Agente. E agente de polícia civil, eu recomendo para quem é, falando especificamente para quem é bacharel em direito, porque para agente de polícia, o cargo não é privativo. É diferente do delegado. Delegado é um cargo privativo aos bachareis de direito, investigador de polícia, agente, escrivão, não é. Não é. Então, você é bacharel em direito, você é advogado. Você está pensando em fazer concurso de polícia porque você tem um senso de urgência. Você precisa passar num concurso porque tem a feira para fazer e você quer ser polícia. Aí eu faria a gente. Por quê, Maurício? Hoje, para os nossos alunos que estudam com foco, com objetivo, no projeto Delta, no anual de delegado, eu consigo chegar para um aluno focado e deixar ele em condições de passar num concurso para delegado com espaço de tempo de uns oito meses. Eu sempre digo aqui que um aluno que tenha de seis a oito meses e pelo menos umas quatro horas, cinco horas de estudo por dia de segunda a sábado, nós conseguimos deixar ele aqui no Jus 21 com total condições de disputar uma vaga para delegado. Para a gente, não sendo agente da Polícia Federal, aí esse tempo de preparação ele cai por uns três, quatro meses. Com três, quatro meses o cara focado, ele sendo bacharel em direito, nós conseguimos dar ele condição de brigar por a vaga. Então, escolher fazer para a gente, para quem é bacharel de direito, é muito mais baseado no senso de urgência. E uma curiosidade, tem, óbvio, bem mais vaga para a gente. Sai 50 vagas para delegado, 200 para investigador, 100 para escrivão. Mas, a concorrência, o nível da concorrência hoje, para a gente, talvez seja até maior do que para delegado. Então, se você tem um tempo a mais para se preparar, se você pode se permitir estudar com afinco 2021 e sair fazendo até passar, delegado, se você é bacharel em direito e tem um senso de urgência e precisa passar o mais rápido possível, aí seria uma preparação para a gente de polícia. PRF. PRF vai vir gente de todas as áreas fazer e PRF é um concurso que há pelo menos dois anos já estava cantando a bola que ia deixar de ser nível médio para ser nível superior. Então, de todos os concursos deste ano, para mim, é o que vai dar o maior número de inscritos. Eu tenho dito isso já há algum tempo. Para mim, nenhum concurso em 2021 vai ter tantos inscritos quanto o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Porque tem muita gente que ainda está com aquela percepção dos concursos na época que era nível médio e é um concurso que atrai demais o nível de exigência, até do TAF, o nível de exigência da prova menor do que é da Polícia Federal. Então, se eu hoje, eu, Geovane, se eu fosse escolher entre focar para delegado de polícia tendo essa possibilidade de ter aí uns oito meses, um ano de estudo ou fazer PRF eu focaria para delegado. A remuneração é melhor, as possibilidades são maiores. Agora, tem gente que sonha em ser policial rodoviário federal. Tem muita questão da vocação também. Tem muito aluno que o sonho dele é ser policial rodoviário federal. Então, caia matando para estudar. Agora, saiba que dificilmente nós teremos um concurso com tantos inscritos quanto esse da PRF. E a Polícia Federal? Seja para a gente, seja para delegado, seja para escrivão também. É o concurso de maior nível hoje. Quem está focado na Polícia Federal está focado há mais de um ano, dois. E assim, o nível da concorrência, o nível dos candidatos, principalmente para delegado de Polícia Federal, eu lhe diria que supera inclusive o nível de magistratura de Ministério Público. E, embora você não tenha tantos concorrentes assim para delegado da Polícia Federal, mas a necessidade de aprofundamento dos estudos hoje para delegado de Polícia Federal ela é maior do que, por exemplo, para um delegado de Polícia Civil a depender do Estado. É tão grande, Maurício, que eu vou te dar uma dica. No curso de preparação para delegado de Polícia Civil e Polícia Federal aqui do 2021, eu ministro a parte dos crimes em espécie, a parte especial do Código Penal. e eu vejo aí no mercado o comum são cursos de 20 horas, 22 horas de crimes em espécie. Aqui no Junos 21 eu gravei ao todo 95 horas só de crimes em espécie. Por quê? Eu peguei a prova, a última prova da Polícia Federal para delegado e fui analisar uma determinada questão lá e numa questão o aluno precisava saber direito penal, processo penal, criminologia, medicina legal e filosofia do direito para matar a questão do penal. Se ele não soubesse isso. Eu estou dando isso como exemplo do nível de profundidade. Então, é muito comum alguns alunos se enganarem. Teve um aluno que me mandou uma reclamação. Giovanni, eu me matriculei no seu curso e o nível é muito aprofundado. Eu queria dicas e bisus. Eu digo, você vai fazer para quê? Diz para delegado da Polícia Federal. E você quer o quê? Dicas e bisus. Eu digo, não existe isso. Você não passa num concurso para delegado, seja civil ou federal, com dicas ou bisus. Então, para quem já está se preparando há mais tempo, para quem está com um nível acadêmico bem mais elevado, Polícia Federal é uma boa opção. Se você está começando agora a enveredar nos concursos para delegado, eu ficaria na Polícia Civil. beleza. Então, galera, vocês percebem que tem um planejamento, tem uma escolha a ser feita em função do seu sonho, evidentemente, e em função da utilidade. Uma coisa sonhar, outra coisa executar. Então, tudo isso tem que ser posto na balança, disponibilidade de tempo, uma série de variáveis que vocês têm que pensar. E, pessoal, falando especificamente em concurso de polícia, mais especificamente em concurso para delegado, seja de Polícia Civil ou de Polícia Federal, não acreditem em pílulas mágicas. Não acreditem em fórmulas mágicas. Isso não existe. Eu vejo, Maurício, algumas pessoas aí na internet dizendo assim, olha, tem um cronograma aqui que esse cronograma é um cronograma geral que serve para todo mundo, calça que dá em todo mundo, não dá em ninguém, e você com análise de uns PDFs aqui e você passa. Cara, isso é ilusão. Isso não existe. Hoje, quem passa em concurso para delegado de polícia é alguém que está ligado na jurisprudência, conhece todos os segmentos doutrinários, assiste aula, por isso que é tão necessário assistir aula, lê material, lê doutrina, faz questão, faz simulado, a preparação tem que ser conglobante. Acabou essa história de você estar em busca de fórmulas mágicas. Quem está em busca de fórmula mágica está perdendo tempo precioso de vida e de preparação. A sua preparação tem que ser total, ela tem que ser aula, mais atualização em jurisprudencial, mais material em PDF, mais acompanhamento individualizado de mentoria, mais simulado com correção. É por isso que aqui nos 21 nós chamamos de projeto. Projeto para delegado, projeto para agente de polícia, projeto para PRF, justamente quem tem que tentar lidar tudo isso. você vê, Maurício, que todos os alunos das carreiras policiais do Jus 21, eles têm gratuitamente uma mentoria individualizada. É cronograma aluno por aluno. Você não tem um cronograma certo para todo mundo. Cada aluno tem uma realidade. Teve um caso curioso, amigo, de um casal de namorados que se matricularam para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. E eu estava trocando ideia com eles nas redes sociais. E aí, cada um comprou, João e Maria, cada um comprou lá o seu acesso. E eu recebi uma reclamação porque o rapaz disse, olha, Giovanni, minha mentoria está errada. Eu disse, por que sua mentoria está errada? Porque veio para que eu começasse a estudar Direito Constitucional e na mentoria da minha namorada já veio para ela começar a estudar Direito Administrativo. Como é que pode? Eu digo, não, é porque muito provavelmente na hora que foi feita sua diagnose, você tem uma necessidade maior de fundamentos constitucionais do que ela. Aí eu fui conversar com ele. Realmente, ele nunca tinha estudado princípios constitucionais. Ela já era muito boa em princípios constitucionais. Aí ele disse, ah, eu achei que era um cronograma para todo mundo. Eu digo, não, cada aluno do Jus 21 recebe gratuitamente um cronograma individualizado. Educação se faz com individualização da realidade. Exatamente. E, Giovanni, nesse contexto aí de concurso, tem também a questão, como a gente conversou antes, da qualificação profissional de você ser bom em algo. E, na minha cabeça, o primeiro passo você dá para ser bom em algo é fazer uma pós-graduação. Especialmente, e não só para quem vai para a iniciativa privada. Por exemplo, tem a pós-segurança pública que o pessoal da segurança pública, policiais, agentes de segurança de um modo geral, podem fazer para se tornarem melhores e uma pessoa altamente recomendada porque ela traz uma série de abordagens. mais curioso que a pós-segurança pública hoje tem mais advogado do que agentes de segurança. Sabia, Maurício? É. Até não poder fazer frente a um aparelho estatal repressor, porque conhecer a engenharia, o proceder da atuação do Estado dá ao advogado um handicap, uma vantagem muito grande. Mas essa é uma das pós-seguras. O que eu queria falar é a pós-graduação como instrumento de qualificação para você ter mais espaço no mercado. Como é que você enxerga hoje a pós? Fazer uma pós é caro? Fazer uma pós é perder tempo? Talvez não seja tão necessário. Como você enxerga? Caro é não fazer uma pós. Certo? Até lembrando que a pós-graduação conta para a prova de títulos para os concursos das carreiras policiais. Tem muita gente mas muita gente mesmo nas provas de delegado que vão empatar e o diferencial vai ser se ele tem pós-graduação ou não. Eu chego inclusive a dizer para você que pelo menos metade das vagas dos concursos para delegado civil e federal serão decididos na prova de títulos. Porque como já tem muita gente com um nível muito bom vai acontecer de chegar gente com uma pontuação idêntica. Aí um tem uma pós e outro não tem. Quem tem pós tem um título a mais. Quem tem um mestrado tem um título a mais e por aí vai. Fazer pós hoje é condição sine qua. Na nossa época nós somos mais ou menos contemporâneos Maurício é seis meses mais velho do que eu um pouco menos que isso se dizia que você tinha que fazer curso superior. Nossos pais dizem olha você tem que se formar você tem que ter o diploma quando você tiver o diploma está resolvido. Hoje eu lhe digo você tem que ter pelo menos uma pós. É uma condição assim é um ponto de partida para você tentar estar em equilíbrio. Se você não tem uma pós você já está em desequilíbrio. Agora quando você optar por uma pós você tem que optar por uma pós que agregue. Você tem que optar por uma pós que lhe dê uma experiência profissional que lhe traga subsídios que você talvez não tenha conseguido na graduação. Até porque numa pós o estudo é específico. Poucos alunos já conseguem ter essa percepção muitos alunos já conseguem ter essa percepção que na graduação você está estudando ciência jurídica. Então você está estudando tudo. Você está sendo um generalista. na pós-graduação você está começando a se tornar um especialista. Você está começando a focar. Então escolha uma pós que agregue. Por exemplo quantos e quantos alunos nós não temos que estão estudando para concursos das carreiras policiais e que fazem a nossa pós em penal e processo penal. Porque além do título que ele vai ter dependendo do tempo que você tem você consegue ter o título de pós em seis meses. dependendo além do título e além da possibilidade de você ter esse título em seis meses nove meses um ano você está agregando uma bagagem de conhecimento tão relevante que na hora que você chegar para fazer seu concurso para delegado medicina legal direito penal processo penal legislação extravagante criminologia são disciplinas que você fecha e você fechar essas disciplinas você acertar todas as questões numa prova dessa já é um grande diferencial. já se o seu objetivo é advogar se você está querendo advogar principalmente na seara criminal fazer uma pós em segurança pública hoje tem sido um diferencial eu me lembro quando eu e você vou fazer uma adenda aqui estudando para concurso na área policial eu quero fazer uma pós até para ter o título você escolheria para fazer pós ou segurança penal 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 é processo penal inequivocamente eu lhe digo que os nossos alunos que estarão mais bem colocados nos concursos policiais em 2021 os nossos alunos do Rio 21 eles são alunos que fazem o projeto delta e após em penal processo penal inclusive eu tenho um desafio aqui com o meu pessoal do projeto delta é que nós queremos fazer pelo menos um dos cinco primeiros colocados em todos os próximos concursos das carreiras policiais e eu sou capaz de lhe dizer que quem vai ficar aí os nossos alunos que vão ficar numa das cinco primeiras colocações em todos esses concursos e eles fazem a nossa pós também de penal e processo penal e aqui sendo pragmático alguém que vai começar a estudar para concurso na área policial e quer fazer a pós dá para conciliar? dá é possível porque você está acumulando conhecimentos importantes na mesma área agora sim não dá para você dizer eu vou resolver minha bronca em seis meses aí não dá se você vai fazer a pós em penal e processo penal estudar para delegado você percebe pelo menos um ano eu sempre digo olha não tem pós e não está preparado não está estudando regularmente para delegado de polícia faz a pós de um ano e se permite estudar para delegado durante o ano agora tem gente que já está estudando conosco desde 2019 e agora vai fazer uma pós eu digo não então agora tudo bem faz uma pós de seis meses faz a pós em penal e processo penal e seis meses mas é possível agora para concurso de polícia se for fazer uma pós faz uma pós em penal e processo penal a pós em segurança pública Maurício é para quem quer advogar se você quer advogar nessa área criminal tirando obviamente quem já é da área de segurança pública nós temos muitos profissionais de segurança pública do país todo que fazem essa pós mas para quem quer advogar a pós que eu recomendo advogar na área criminal é de segurança pública eu não sei se você lembra quando a gente lançou essa pós eu dizia assim olha 99% dos alunos aqui vão ser policiais militares agentes de polícia civil delegados de polícia civil e me surpreendeu em quão pouco tempo as pessoas começaram a perceber que fazer a pós de segurança pública dava a eles a possibilidade de ganhar uma experiência na advocacia criminal que talvez sem a pós eles levassem cinco ou dez anos eles aprendem aprendem muito rapidamente como é que funciona o trabalho policial como é que funciona a produção do instrumento probatório e principalmente como é que ele usa isso a favor de algo que para mim hoje é fundamental para a advocacia criminal a chamada investigação defensiva tem muita gente hoje aprendendo como é que o Estado investiga para poder fazer a figura da investigação defensiva e cobrar mais caro o MD comora está perguntando se a pós conta para concurso de três anos magistratura sim conta sim conta sim após de doze meses a magistratura tem que ser após de doze meses conta sim muito bem e Giovanni para a gente fechar aqui que pós escolher porque assim a gente pensa em pós existe até uma espécie de discriminação com pós a pós online não presta tem muita gente que fala isso as pós as equipes tem a pós de trabalho no Juzo Chum se eu não me engano se eu não me engano não me engano os professores são da Federal do Pernambuco as pessoas chegam assim é porque pós online eu vou dar só dois exemplos para você se você dizer assim eu quero assistir aula com o maior especialista do Brasil em psicologia de atuação de grandes multidões é professor do Juzo 21 Major Araripe Major Araripe é considerado hoje o cara que mais entende de atuação de polícia e de bombeiro em grandes multidões grandes eventos Copa do Mundo jogo de futebol rebelião de presídio é professor da pós aqui não eu quero estudar com o cara que é o professor dos BOPs do Brasil todo o cara que ensina os negociadores do BOP a negociar com o Revense Tomás tem coronel Tomás professor da pós-graduação de segurança pública do Juzo 21 eu quero estudar com um dos maiores pareceristas de direito do trabalho do Brasil professor Porto professor da pós de direito do trabalho Juzo 21 então a vantagem da pós-online é que você consegue reunir o que seria impossível na pós-presencial você consegue reunir alguns dos maiores especialistas na área afim nós temos hoje por exemplo Maurício meu amigo nosso amigo tenente coronel André Carneiro que ele ministra na pós-segurança pública André Carneiro tem 12 12 anos de experiência gerenciando o centro integrado de operação em defesa social tudo você possa imaginar de desgraça que um policial pode viver ele viu na prática e está ensinando nós temos aqui por exemplo o professor Luiz Cássio Figueiredo na pós-segurança pública que foi o primeiro magistrado a fazer audiência de custódia aqui em Pernambuco na época o então presidente do STF Carlos Lewandowski veio fazer audiência de custódia e fez com Lula Lula hoje é considerado um dos caras que mais entendem audiência de custódia no Brasil o professor da pós então assim você pega os professores que a nossa coordenadora tinha que selecionou para pós-trabalho basicamente é o mestrado da federal os professores que são professores do mestrado da pós-graduação e do mestrado da Universidade Federal de Pernambuco são professores da pós-graduação do Jus 21 e isso só é possível porque ela é online então assim para mim hoje o futuro da pós é de pós-online agora eu vou dar um conselho quando você fosse matricular numa pós-online tenha cuidado para não cair em roubada verifique se verifique antes de você comprar o curso se a pós-graduação ela tem portaria de autorização de quem está emitindo o certificado verifique se você entrar agora no site do Jus 21 pode escolher qualquer pós-graduação do site do Jus 21 lá na boneca do curso na descrição do curso tem a portaria da certificadora na hora que você se matricular numa pós-graduação verifique se essa pós-graduação vai ensalar no EMEC para que você não termine sua pós e fique aí sem seu título valer nós temos hoje a nossa coordenadora pedagógica geral da pós-graduação a professora Daniela Rego que inclusive estava na nossa transmissão um abraço Dani tem uma preocupação com documentação de aluno todo aluno que se matricula ela entra em contato por quê? para que o aluno possa ser ensalado corretamente o aluno concluir o curso a gente consegue emitir hoje um certificado em 60 dias em menos do que isso até em plena pandemia tem faculdade presencial que leva dois anos para dar o diploma do cara então cuidado tem muita gente oferecendo pós-online aí para depois que forma a turma e correr atrás da certificadora só se matricule numa pós-graduação que diga a você quem é que vai lhe certificar e qual é a portaria de autorização e se você for comprar um pós não precisa ser do Jus 21 não se a pessoa não lhe disser o número da portaria desconfie no nosso caso aqui basta entrar no site está lá na descrição do curso beleza muito bem então galera vocês estão vendo que a vida após o AD é mais rica tem mais porém sp-reps como gosta de falar o Giovanni e demanda um pouco mais de atenção um pouco mais de planejamento porque o jogo é mais pesado o jogo é mais pesado então o que vocês têm que fazer agora talvez você já tenha os sonhos pré-definidos quer ser delegado alguma coisa assim já procura o Giovanni contato com o Giovanni troca a ideia com o Giovanni o Giovanni responde os alunos lá nessa área de concurso tem dúvidas sobre a POS adiciona aí a professora Daniela ela está na transmissão Daniela Rego Silva está aqui eu vou até fixar aqui o comentário dela para vocês darem um print na tela aí pronto está fixado aí mandem direct para ela também tem aluno que diz assim eu estou com dúvida sobre a autorização da POS eu estou com dúvida sobre qual pode mandar direct para ela aí que ela responde aluno três horas da mais ela está respondendo aluno então se vocês ainda não parar para pensar pensa olhe em outras coisas o mundo não se resume ao Maurício e Giovanni tem muita coisa aí bacana talvez nós sejamos mais acessíveis mas enfim pensem reflitam conversem com seus pais vejam a agenda de vocês vejam perspectivas profissionais vejam o que tem no bolso o que não tem o tamanho do sonho e meu vai pro pau a única coisa que cai do céu para a gente é amor de mãe que é de graça é amor de mãe o resto tem que ser trabalhando e passar em concurso conquistar o espaço da advocacia trabalhando aquela história você só estuda e não trabalha estudar é trabalhar e no nível dos concursos públicos hoje você tem que ser um profissional do concurso para poder ter uma boa chance e se envolve uma série de fatores beleza beleza jovem obrigado pela participação Dani obrigado também por estar nos ajudando lembrando mais uma vez quem for fazer primeira fase da UAB o curso intensivo do JUS está com desconto de 35% no nosso site JUS21.com.br até hoje 23,59 e os cursos de repescagem que foram lançados ontem penal trabalho postional administrativo civil tributário por aí vai eles estão com 25% de desconto também até hoje foram dois dias de lançamento do curso entra no nosso site garante a vaga e quem tiver prazer em qualquer coisa manda direct aí pra Maurício manda direct pra mim manda direct pra Dani também que a gente tá aqui pra ajudar valeu crianças valeu Maurício obrigado por tudo valeu Dani valeu abraço pessoal valeu pessoal tchau